Mano, somos milhas e milhas distantes, um do outro, liga? Liga? MJ, MJ, MJ Quando nós só se faz presente no físico mesmo, entende? Porque você vai ver lá no íntimo, nós tá buscando algo que tire as cordas Aqui, deixa a marca na alma, tá ligado? É essa filha A noite passada foi densa, pare, penso nas cores, paro, penso nas dores Falei pra ela, tenho que lidar com a vida, pra depois lidar com amores Olho da janela do abice, é o blue, as bi, as faz pulse Oro pros irmão que se perde no doze, o game sou coca sem espaço pra luz Abre a visão, dou dois passos pra frente, abro o caderno, dou espaço pra mente Dos cores virar e ter espaço pra gente, a vida é louca, eu vivo presente Um trago do gold e a talma mais quente, capital vira cabeça, é o mundo moderno Metade do meu lírico, o espírito na folha de caderno Eu tive que me encontrar, dararara, onde será esse lugar de paz? Quem vem, quem traz? Cuspindo rima que o coração traz Eu tive que me encontrar, dararara, onde será esse lugar de paz? Quem vem, quem traz? Cuspindo rima que o coração traz Pelo asfalto quente, voando pra quem necessita da gente Coração que guarda na frente, na azeição Fuga de barco, caminhos traçados Me desprendo da cela com ela, homicidão e beijos demorados Fica quando assiste um apetite, me notar Deixe fluir e as ideias brotar Sorriso dela e as trocas de olhar Falsidade bem ainda pra me embriagar Então vá devagar, que eu não tô na divagar Na te expor pra fazer virar Um pelo sonho, dois pelo amor Três pelos mano que a rua levou Então sai, faz favor A rotina perdeu a cor Eu tive que me encontrar, dararara, onde será esse lugar de paz? Quem vem, quem traz? Cuspindo rima que o coração traz Eu tive que me encontrar, dararara, onde será esse lugar de paz? Quem vem, quem traz? Cuspindo rima que o coração traz O sol com o vento frio, fim de tarde Equilibrando tudo o vazio Encontre despedidas na vida A partida não mancha Mas quem sumiu não escreve Entre deveres e cobranças há quem deve Que aponta em quem serve E por prazer canto Há quem canta por prazeres Que passem os meses cardaços pisados por tênis Trilhos e trilhas, a vida sofrida foi oferecida A morte temida Amor é sorte, os dois não existem Via, desculpa é só rachixe Faia, fazendo poesia em cima do olerite E nesse momento, tive que dar um tempo Morrer sem soltar o trapô nem vira Então é pra virar Sequelas de belas loiras Dá pele fria Carcaças vazias Esta fuga na rua vazia Sentia que havia a companhia Em tragos me afogam É só um desabafo que eu falo Não é nem um terço Então não sorte focos Amnésia presente em pose pra fotos Anoto seu conselho, eu depois amasso Tá nessa de avanço, voltei umas casas No mar de gasolina, vomito, brasa A cura Cês tão à procura da cura A agenda se resulta em ditadura Não me deixe sentado na poltrona Enquanto que em formuladores forma Cicatrizes e atrizes Nesse jogo não é Atari O sopro divino no instante em que a mãe pare Não pare